Programa não recomendado para menores de 12 anos. Programa não recomendado para menores de 12 anos. Não existia adoração sem alguma intenção, só que cansei de ser assim, preciso te adorar pelo que és e não pelo que podes fazer por mim. Chega de me preparar o que quero, chega de me preparar o que quero... De estarmos aqui hoje trazendo para você um papo bacana com essa jovem, linda e talentosa cantora, a Sara Beatriz. Ela que é cantora gospel, com 23 anos de idade, mora no Rio de Janeiro e já está bombando em todas as mídias sociais. Mais de 1 milhão e 300 mil seguidores. É bacana demais, né? E aqui ao meu lado, trazendo como anfitrião, trazendo esse convite especial para batermos um papo com a Sara, meu grande amigo Hermano Bezerra, que você já conhece, está sempre no MUST, grandes eventos no nosso estado do Ceará, no Rio de Janeiro, a gente está sempre junto. E apresentando a sua casa nova, que é uma bela casa. Me conta como é para você. Primeiro, você não para, né? Está sempre inovando, né? Nossa, gente, olha, primeiro quero agradecer você por estar aqui, a todo o seu público, as pessoas que te seguem, que te acompanham. É um prazer imenso ter você aqui. Você é um amigo, você é um parceiro e a gente traz amigos para casa, pessoas que nós gostamos. E ter você hoje aqui é uma honra. Essa casa linda é a realização de um grande sonho, de muitos anos de trabalho, projeto lindo, arrojado, moderno, do Roberto Pamplona. E eu estou super feliz, Raidá. É uma nova era na minha vida. Bacana demais, está de parabéns, né? Obrigado. Essa semana eu estou tendo o privilégio, o carinho de receber aqui a Sara, que é uma amiga. Conheci a Sara no Rio. O Rio só me traz coisas boas. Raidá, Sara, David. David de Brasil, que é nosso parceiro e amigo. Então já ia falar, conheci a Sara através do David. Cheguei um dia lá no apartamento, por incrível que pareça, ele estava ouvindo um louvor. Coisa que não é muito como brincadeira, ele sempre está lá. E a Sara estava cantando na TV, eu disse, gente, que voz é essa? Que menino incrível! E aí fiquei fã, comecei a seguir no Instagram, ela me deu uma moral, me seguiu também. E aí hoje nós somos amigos, eu estou tendo um prazer enorme de receber ela, Mônica, o Matheus, o Pedro, o David. Todos aqui em casa, para ficar em cinco dias. Hoje tem uma célula, vai rolar uma célula. Olha que legal! Vai ter uma célula lá da videira. Meu querido Costa Neto, um grande beijo, um grande abraço para você. O Magneto vai estar aqui, vai ter um momento de pregação, a gente vai fazer um momento bem bacana. E é isso, estou super feliz, gente, de verdade, de ter vocês aqui. Olha que bom! Agora me conta, bem jovem, com 23 anos, você desde novinha já começou, já cantava e já era evangélica. Fala um pouquinho, conta um pouquinho dessa tua história. Olá, gente, é um prazer estar aqui no seu programa, Reina. Gente, eu comecei com cinco anos de idade a cantar, né? Eu comecei com cinco anos. Não era tão boa assim, mas comecei. E aí, com o passar do tempo, eu já sabia que já era o plano de Deus para a minha vida e eu amava fazer isso, cantar, apesar de ter muita vergonha. Hoje em dia eu não tenho vergonha, gente, mas quem me conheceu quando eu era novinha, meu Deus, só nem me reconhece hoje em dia, porque eu cantava assim atrás de todo mundo. Mas eu comecei com cinco anos e aí não parei mais. Comecei a ouvir muito música, comecei a cantar muito. Eu que solava todo, todo coral que eu cantava assim na igreja, eu era solista do coral. E Deus foi fazendo coisas incríveis na minha vida. Com 16 para 17 anos eu comecei a gravar cover e desde então não parei mais. Como é que foi essa história do cover? Você até hoje, você ainda canta, né? Então, o que aconteceu com os covers da minha vida? Eu comecei e aí deu muito certo. E aí eu investi nisso, eu comecei a fazer e não parei mais. Aí eu lancei o Basta Acreditar, que foi o meu álbum, que tem a música Marvolão Sou Eu, que tem milhões e milhões de visualizações, foi um sucesso, graças a Deus. E teve o Basta Acreditar também, que é uma música minha. Todos os dias, quando sonhava com o que poderia acontecer Tuas promessas sempre guardava e era o que me fazia crer As lutas contra mim, tentaram me fazer desacreditar Mas Sua voz me diz, filho, confia, só basta acreditar E acredito que dias melhores virão E tuas promessas se cumprirão Acredito em ti, Deus E aí as pessoas, mesmo eu tendo estourado um álbum meu A galera sentia muita falta de eu fazer covers, meu Aí depois de vários anos parado sem fazer covers, eu voltei a fazer covers Fiz da música Todavia e fiz outras músicas Só que bombou num nível muito grande, muito grande Ao ponto de bater só de likes no próprio vídeo Um milhão de likes no YouTube E aí, ainda bem que foi de amigos meus as músicas, gente Porque se eu iriam derrubar Porque foi um sucesso estrondoso Quando eu vi o Neymar tava postando, que tava me ouvindo Todos os artistas, graças, massa, fera Eu falei, gente, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Foi uma coisa assim estrondosa Agora eu tô lançando uma outra música minha Que se chama Canta e tá linda também Mas acho que o propósito de Deus na minha vida É independente de se for álbum meu Ou se for um covers Deus só quer que eu cante pra que alcance vidas E esse é o meu propósito, né? É porque eu nasci, né? É pra isso que eu nasci Então eu fico muito feliz de saber que a minha vida Alcança outras vidas Eu costumo dizer e assusta muitas pessoas Que eu não canto pras pessoas E a pessoa, ah, você não canta pras pessoas? Eu falei, não, eu canto pra Deus Porque quando eu canto pra Ele Ele faz que chegue pra vocês Porque se a Sara abrir a boca aqui e cantar pra vocês Vocês podem ver até uma voz bonita Mas quando eu canto pra Ele Ele faz o perfeito louvor Alcançar o coração de vocês Então eu sempre guardo isso no meu coração Que não seja a Sara Beatriz Mas que seja o Espírito Santo de Deus agindo através de mim Agora, Sara, fala um pouquinho dos projetos Que você, agora você veio ao Ceará Mostrar um pouco do seu trabalho Que já está em todas as mídias A gente está vendo Eu acabei de seguir você no seu Instagram E fui pro YouTube também Já dei lá o meu like Agora, me fala um pouco dos projetos Ah, então, gente Ontem até o irmão viu Incrível Gente, a primeira Eu vou lançar um álbum ainda Mas a primeira música vai ser um single só E o clipe está estrondoso Assim, eu não consigo nem dimensionar O tamanho da grandiosidade que está Porque está incrível E eu sei que vai ser incrível Eu não posso falar muita coisa A gente tem que guardar segredo Mas em julho está aí pra vocês Bacana demais Agora, a gente sabe que o irmão Ele tem sempre Prepara sempre novidades Está preparando Trazê-lo aqui Fazer Quando tiver tudo liberado Sim Vai cantar Vai vir fazer o show Sim, não Nossa, assim Esse já é um plano Que a gente vinha traçando Antes desse momento aí Que a gente viveu Que está vivendo da pandemia Mas Eu vejo Sara Beatriz Naquele altar Lá na videira Maravilha Olha aí Maravilha Nossa, o pastor Costa Neto Está aí a hora de convidar a Sara Não, eu acho que a Sara tem tudo a ver com a videira Raida Você é da videira Eu sou da videira A gente sabe que a videira tem essa energia boa Essa energia positiva Essa energia que agrega Essa energia jovem E eu acho que a Sara é a cara da videira Então Se Deus quiser A gente assim que puder E for liberado A gente vai fazer Esse momento lá da Sara na videira Que tem uma voz Você já viu a Sara? Você só ouviu a Sara cantando no YouTube? Deixa eu pedir pra ela dar uma palinha Do Basta Acreditar Que é uma música dela Que eu amo Que eu choro Que eu me emociono Todas as vezes que ela canta E que já tocou muitas vidas Bora dar uma palinha Pra quem está em casa Nós vamos trazer o vídeo Pra continuar Essa palinha Acredito que Dias melhores virão Que Tuas promessas Se cumprirão Eu acredito Em Tireus Todos os dias Quando sonhava Com o que poderia acontecer E tuas promessas Eu sempre guardava E era o que me fazia crer As lutas contra mim Tentaram me fazer Desacreditar Mas Tua voz me diz Filho, confia Sua voz te acredita E acredito que Dias melhores virão Tuas promessas Tuas promessas Se cumprirão Eu acredito em Tireus Daqui a pouquinho A gente volta Trazendo muito mais Zara pra vocês Zara Beatriz No Must E Irmã do Vizeira Voltamos já Estamos juntos Até a próxima Euerei Tchau Tchau Obrigado.